Socrates Brasileiro Eram os deuses imortais A história não esquece que a bola se negou Mas chorou o nosso gol E vai se lembrar para sempre Da beleza que nada derrotou Mas quem será Que diz quem venceu No país em que o ouro Se ganhou e perdeu Derreteu O futebol é a quadratura Do cito É o biscoito Fino que fabrica É o pão e o rito O gozo, o grito O gozo, salve aquele que desempenhou Entre a anemia e a esperança Loteria e o leite das crianças Se jogou Com destino e elegância Dançarino pensador Sócio da filosofia Da cerveja, do suor Ao tocar de calcanhar O nosso fraco, a nossa dor E um lance no vazio O herói civilizador O doutor Sócrates brasileiro Sampaio de Souza E ele de Oliveira Deu um pique filosófico Ao nosso futebol O sol caiu sobre a grama E se partiu Em carros de cristais As cores vestiram os nomes E fez-se a luta Entre os homens Até os apitos finais A história não esquece Que a bola se negou Mas chorou O nosso gol E vai se lembrar Para sempre Da beleza Que nada derrotou Mas quem será Que diz Quem venceu No país em que O ouro se ganhou E perdeu Derreteu O futebol É a quadradura do cimbo É o biscoito O fino que fabrica É o pão E o rito O gozo O grito O gozo Salve aquele Que desempenhou Entre a anemia E a esperança Luteiro O leite Das crianças Se jogou Com destino E elegância Dançarino Pensador Sócio da filosofia Da cerveja Do seu ó Avogado Que ao ganhar O nosso fraco A nossa dor E um lance No vazio O herói Civilizador O doutor Sócio brasileiro Sampaio de Sousa E ele Deu um big Filosófico Ao nosso futebol O sol Caiu Só para a grama E se partiu Em carros de cristais As cores vestiram Os nomes E fez-se a luta Entre os homens Até os hábitos Finais A história Não esquece Que a bola Se negou Mas chorou Vai se lembrar Para sempre Da beleza Que na terra Eu sou Você Deu um grande Um grande Um grande Um grande O que é isso?